E aí galera, mais um vídeo no canal Estamos saindo daqui, vamos lá pro Ponte do Açaí Estamos indo pra Ponte do Açaí, várias motocas hoje no rolê Ai caramba Hoje o rolê vai ser top, hein? Que Deus nos abençoe, seja conosco E bora que bora E aí galera, mais um vídeo no canal Nossa, com essa areia voando, meu Deus Eu vou te dar minha fé Tchau 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 Tchau, tchau. 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 E aí, galera, bora, bora. Tchau. Oh, meu Deus. Tchau. 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 Achei poucas, é, tem mais ou menos Peguei a Z pra dar um rolê hoje, será? Ah, vai fechar ali, né? Não tem lugar, ah, eu vou pôr aqui, ó É isso aí galera, chegamos, várias motocas, as pessoas tivessem colocado a moto mais junta, né, e aí cabia mais moto ali, mas tamo junto É o férias do rolê Tamo junto galera, é nóis Vamos ter que voltar pela... Tamo aí, vai aqui, eu tá pelo garujá, tá tendo comando E Deus, Deus abençoe Ó meu pai Aaaaaaah 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 Pô, a gente tava na balsa, aí de um amigo nosso aí do grupo, o Felipe, ficou lá pra pagar Aí, como foi ver, a balsa tava saindo sem ele Agora a gente vai esperar ele aqui Tá 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 Aaaaaaah 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 Gostei! Gostei! Gostei com ele hoje!